Valteres Arraes, você tem mais detalhes, você está ao lado de quem, Valteres? Boa tarde. Boa tarde, Pedro Borges, filho ilustre do Riacho dos Negros, futuro grande município da região da Grande Teresina. Eu estou ao lado do Coronel Ricardo Lima, corrigedor da Polícia Militar do Piauí. Bom, a polícia já começou a investigação, como é que está esse caso, Coronel? De fato, primeiramente, nós temos o dever de lamentar uma atitude, porque toda atitude que atenta contra a vida humana é lamentável. Depois dizer que isso se trata de um crime comum, o policial militar não estava em serviço, é um crime motivado por relacionamento de familiar, de relação conjugal, separação, e de forma difícil de prever como isso deve acontecer. Mas como foi afirmado aí pelo próprio João Carvalho, todas as providências foram tomadas, inclusive pela própria Polícia Militar, que chegou ao local via uma ocorrência do Copom, fez, inclusive, a prisão deste militar e apresentou ele imediatamente à Central de Flagrante, onde foi autuado e se encontra no presídio, no xadrez da Polícia Militar, no presídio, à disposição da Justiça comum. Bom, quando ele foi preso, foi levado para a Central de Flagrante, quer dizer, ele não veio para o quartel, não houve nenhum tipo de proteção, né, Coronel? Não, não. Inclusive, quando se ouve a suspeita que era o militar, o próprio Coronel Alberto, como foi dito aí na reportagem, fez questão de ir ao pronto-médio, Alô, Valteres. A vítima da tentativa de homicídio, que fez o reconhecimento do Policial Militar, e ele foi, então, autuado em flagrante da Letra na Central de Flagrante, e está agora, nesse momento, à disposição da Justiça. Valteres! Fica lá! Valteres! Coronel, qual é o perfil deste homem que cometeu um crime tão bárbaro, dessa forma, um pensamento realmente pequeno, grosseiro, ele cometeu uma falha terrível, um homicídio frio, calculista, na frente de uma criança de dois anos. Quem é este homem, Coronel? Ele já tinha algum antecedente aí na Corregedoria, Coronel? Não, exatamente nos causou surpresa, porque não existe nenhum registro de ocorrência nesse sentido aqui na Corregedoria da Polícia Militar. Exatamente esse perfil, ele deve ser identificado dentro do inquérito, que o próprio encarregado do inquérito, ou então, às vezes, até a pedido da própria defesa dele, ele pode pedir esse exame criminológico deste policial militar, mas, de fato, é um comportamento interior do homem, que, às vezes, o direito não tem nem condição de prever qual é a ação do homem, mas, com um homem que experimenta sentimentos, ele geralmente tem reações que estão transformadas em atitudes e comportamentos. E esse comportamento foi exatamente esse comportamento criminoso, lamentável, praticado por este policial militar, e que agora vai responder, está preso, está expulsando a justiça, e vai responder pelos seus atos. Ele tinha muito tempo de polícia militar, Coronel? Tinha, ele é de 1993, mais ou menos aí uns 20 anos de polícia militar, um policial experiente, não tem nada registrado contra ele na polícia militar a respeito desse fato. Então, um fato, assim, inesperado e lamentar a atitude do policial militar. A polícia tinha alguma informação se ele estava separado? Como é que era a sua história toda? Não, até porque essa questão de se ele estava separado ou não é uma coisa particular do policial militar que nós, enquanto corporação, temos ingerência nessa área privada dos nossos policiais militares. E é tipo do crime que é difícil a polícia combater, né? Porque ele é dentro de casa, um crime passional, que ocorreu entre o ex-marido ou ex-mulher, que é difícil para a polícia. Sem dúvida, tanto se envolver num policial militar, como qualquer cidadão. Porque você não consegue prever qual é a reação do ser humano ao estar diante de determinadas situações. Qual é a pergunta? Coronel, o homem, né, as informações que a gente tem, é que o ferido, o homem que foi ferido, que está no HUT, seria o namorado desta, da vítima, o namorado da vítima. Quais são as informações que o senhor tem acerca deste homem que foi ferido pelo acusado? As informações que nós temos são aquelas que estão alincadas dentro do flagrante do delito. Ele se trata de uma pessoa que estava lá, naquele horário, tentando fazer um serviço de manutenção hidráulica na casa da vítima. E lá foi abordado pelo policial militar e foi alvejado com esses dois disparos. E todo esse interregno, desse intercrime, disse que aconteceu. Coronel, ele vai ter algum exame da própria polícia militar, fazer algum interrogatório nele? Ou é um caso de crime comum mesmo, passa pela polícia, pela corrigidoria principalmente? Não, crime comum, ele foi autorado em flagrante, ele está à disposição da justiça comum, porque é um crime comum, ele não estava em serviço. Agora, como ele é um policial militar, em relação à tríplice responsabilidade do servidor público, nós vamos instaurar uma sindicância no âmbito interno, para que ele responda a um processo disciplinar, a fim de apreciar a capacidade dele de permanência na instituição, enquanto profissional de segurança pública decorrente deste fato. Isso vai ser instaurado esse processo, vai ser dado a ele ampla defesa, e depois nós teremos o resultado desse processo disciplinar. Quer mais alguma pergunta, Pedro? Tem uma pergunta aqui, não tem retorno nenhum, o coronel está escutando, Valteres? Está, está ouvindo, está ouvindo. Coronel, qual é o procedimento que é adotado, por exemplo, normalmente, se o policial comete uma violência, se uma pessoa é vítima de uma violência por um policial, no caso desse familiar, e não chega a óbito, qual é o procedimento que a corretoria adota para evitar que haja uma sucessão de atos violentos? Quais as medidas protetivas aí que há contra as pessoas que são vítimas, até às vezes, do cidadão que é pago para dar a segurança, né? E a corredoria tem trabalhado muito nessa situação, né? Exatamente, João Carvalho. Então, quando chega uma ocorrência dessa aqui na corredoria, de denúncia de violência doméstica praticada em tese por policiais militares, o que é que nós fazemos? Nós registramos um boletim de ocorrência e encaminhamos essa vítima para a delegacia da mulher, porque lá é o órgão competente de fazer a apuração, inclusive de requerer as medidas protetivas de proteção dessa vítima. Depois, nós fazemos o encaminhamento desse policial militar, que foi denunciado, por exemplo, ao setor de psicologia da instituição, para acompanhá-lo, acompanhar seus traços, seu perfil e seu comportamento. E determinamos de imediato ao comandante dele para recolher qualquer cautela de armamento. Isso como medidas preventivas que nós podemos fazer enquanto nós temos essa competência. Mas as demais competências de apuração, de instalação de procedimento, de requerir a medida protetiva, a gente faz o encaminhamento para a delegacia da mulher. Temos um relacionamento bom com isso, com a polícia civil. E é esse o procedimento que geralmente é feito. Nesse caso, nós não tivemos nenhum registro feito por essa vítima com relação à expulsão militar. Por isso que nós não tivemos condições de antecipar alguma medida preventiva com relação a isso. E ele fica, quer dizer, ela não havia comunicado nada à polícia, né, que estaria sendo ameaçada? Não, exatamente, não tivemos conhecimento. Então, foi uma atitude inesperada, que é improvável a gente prever que isso irá acontecer. Coronel Ricardo Lima, muito obrigado, ouvimos, portanto, o corrigidor... Você me ouve, Valtéres? Oi. Você me ouve? Ouço, muito bem. Mais um questionamento para o coronel, por gentileza. Está chegando aqui, o polvão já está começando a mandar pelo WhatsApp, 941-7777. Deveriam divulgar o nome dessa pessoa. Além de tirar a vida de uma pessoa e ter tentado a vida do namorado da vítima, a criança vai ficar com trauma desse episódio. Como é o nome do policial? Porque não é divulgado o nome dessa pessoa, só porque é policial é o que está ali. Coronel, por gentileza, o nome do acusado? Eu não tenho o nome completo, mas é Francisco Antenor. É, foi o soldado Francisco Antenor, é soldado, é isso, coronel? É, soldado Francisco Antenor. Pronto, Francisco Antenor está divulgado. Está agora preso à discussão da justiça comum no presídio militar da Polícia Militar do Piauí. Olha o povo falando aqui, coronel, ouça atentamente. É o povo falando aqui no nosso 941-7777. Ele não é namorado dela, é o dono da casa. O rapaz estava na casa da moça, era o proprietário da casa, ela morava de aluguel, então a caixa d'água deu problema, então ela o chamou para consertar. Está aí, ó, a mensagem. Ah, ele não era nem namorado da moça. João, olha o que o povo está dizendo. Aqui, ó, chegando as informações. O WhatsApp tem bom que é esse canal. Exatamente. Quer dizer que ele não tinha nenhum relacionamento com a moça, né? Foi só a suspeita lá do outro, né? Então, a polícia, mais um fato aí para a polícia checar. Não é isso? Não é interessante? Ele não tinha nenhum relacionamento com ela. Olha, é que ele já tinha a medida protetiva e acordo assinado perante a doutora Vilma. Já tinha, né? Por ter agredido, ele não podia ter ficado a menos de 500 metros. Ah. Entendeu? Não sei se é o mesmo caso. Mas, enfim, Coronel, são várias mensagens chegando, com certeza nós vamos repassar as principais para a polícia checar o que está acontecendo. Ok. Obrigado, Coronel. Obrigado, Coronel. Fique com Deus. Bom trabalho. Você continua aí no estúdio, Pedro. Valteros, obrigado, tá bom? Bom final de semana para vocês. Pra você, Pedrão. Muito bem. Você vê aí agora que quando o caso chega à tona, quando a gente passa para uma divulgação, mas acho que é até bom esclarecer. Já disseram aqui, eu estou dizendo nos bastidores, já disseram que era amante da mulher. Sim. Depois que era namorada, agora a gente está vendo que nem isso era. É o dono da casa. É o dono da casa, foi lá fazer um serviço de manutenção. Mas a polícia pode checar. Com certeza, vamos à nota. Isso aí tudo é o delegado Baretta, né? A violência não para por aí, viu, João? A violência não para por aí. Foram mais dois casos no Piauí, um em Floriano e o outro com a mulher de 26 anos de idade, uma mãe jovem de 26 anos, foi torturada até a morte. Vamos ver. Floriano Maria da Guia Matias Viana, de 32 anos de idade, foi assassinada pelo ex-namorado quando voltava do trabalho. Ela foi surpreendida pelo acusado Anfrísio da Costa Veloso. O homem sacou de um revólver e executou a vítima. De acordo com informações da polícia, Maria da Guia era ex-namorada do acusado que não aceitava o fim do relacionamento. Da Guia era formada em pedagogia e mãe de duas crianças. O assassino tomou uma atitude trágica. Depois de fugir para o município de São José do Peixe, cometeu suicídio em frente ao cemitério local. Em Teresina, dois casos nos últimos dias. Uma mulher foi brutalmente assassinada no bairro Monte Alegre, na zona norte de Teresina. O autor do crime é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Ela foi torturada até a morte. Teria sido arrastada por toda a casa. O corpo tinha marca de violência no olho, queimaduras de ponta de cigarros. E o assassino teria quebrado o pescoço dela no último ato de crueldade. Estamos, Thaí. Foi cruel a morte dessa jovem mãe. Nós estamos com o Arnaldo Eugênio ao vivo. Boa tarde, sociólogo. Professor Arnaldo, o senhor já está no ponto. Olha aí, está aí o professor Arnaldo. O senhor acompanhou atentamente as últimas reportagens. Professor, boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. É bom lembrar que essa questão da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha tem algumas coisas que são importantes, alguns avanços que ela trouxe. Ela deu visibilidade à vitimização da mulher. Ela mostra o cinismo e o descaramento da nossa sociedade em relação à violência contra a mulher. E também vai mostrar que o machismo está institucionalizado no nosso país. Então, para reverter essa situação, não é apenas uma ação meramente policial ou policialesca que vai resolver o fenômeno. Nós precisamos entender as raízes mais profundas que envolvem a violência contra a mulher. Professor Arnaldo Carvalho, boa tarde. O professor Arnaldo Carvalho, você acompanhou nesses três casos aqui, dois crimes. Via de regra que a gente tem como causa de crime na capital, principalmente, o tráfico de entorpecente e crime de pequena monta. É o que mata a interesina. Mas esses três casos aí contra a mulher chamam a atenção que são todos crimes de natureza passional, onde a pessoa mantém um relacionamento com a vítima, um relacionamento próximo, uma convivência íntima. Isso preocupa também e isso mostra que também a formação familiar, não é só a questão da formação social da pessoa, está comprometida? Com certeza. Então, um processo de socialização, onde não é colocado para os indivíduos que o respeito às diferenças, o respeito ao outro é fundamental para que se estabeleça uma convivência pacífica em sociedade, a desperceber que essas formas de crime, elas tendem a se expandir ainda mais na nossa sociedade. Então, nós precisamos, então, de uma ação bem mais ampla em relação à violência contra a mulher, para protegê-la. Então, vivemos numa sociedade onde muitas das pessoas não estão acostumadas a receber ou não, a serem contrariadas, então nós precisamos reformular um pouco esse nosso processo de socialização das pessoas. Então, isso é na família, é na escola, é na igreja, são em todos os espaços institucionais, até porque existem homens e mulheres. E a nossa sociedade, ela tem um cinismo muito grande, em relação à violência contra a mulher. Então, nós, a sociedade machista, ela não tem muito interesse em resolver esses problemas. Se você procurar bem as pessoas que estão lutando contra a violência contra a mulher, você vai ver se você consegue contar elas até nos dedos. E as pessoas que estão nas instituições, que deveriam fazer a sua parte, não fazem por vários motivos. Uma delas, porque tem competência em relação ao fenômeno. Elas não conhecem. Se você pegar, por exemplo, muitos relatos de vítimas, foram tomados depoimentos em distritos policiais. Eu tenho cópias de depoimentos desses, que não era para ser tomado lá. Então, você percebe claramente. Há um desarranjo, uma desorganização institucional que inviabiliza até que a mulher possa denunciar. O 190, que foi criado, o 180, que foi criado para divulgar, para que as mulheres tivessem acesso para denunciar as formas de violência, registrou só no ano passado, aliás, por dia, 240 casos registrados. Imagina, então, os casos que não são registrados, que as pessoas são intimidadas de outra forma, porque as mulheres, quando vão prestar determinado depoimento em delegacia, são atendidas por homens, delegados homens, e muitas vezes esses delegados, inclusive mulheres também, não têm preparo para lidar com a vítima. E isso agrava ainda mais a situação. Então, nós devemos romper com esse cinismo, esse cinismo social, em que as instituições não se preparam, inclusive os tribunais de justiça não estão fazendo a sua parte durante o Brasil todo. A CPI agora do Congresso, da violência contra a mulher, mostra bem isso. Então, não sou eu que estou dizendo. As instituições têm... A CPI comprovou que a única delegacia da mulher no Brasil que tem uma estrutura para atender a mulher vítima de violência está em Brasília, no plano piloto. No mais, as outras, há todo um processo de improviso e algumas pessoas se dedicando, no caso aqui em Teresina, à questão heróica. Elas mesmas se colocam na situação de tentar resolver a situação, mas elas não têm apoio institucional. Professor, o senhor está falando dessa questão, da questão que eu até comentava agora há pouco com o Pedro aqui, e dialogando com o nosso espectador, que a legislação, Maria da Pia, é uma das mais avançadas do mundo. O problema é que essa legislação não chega, não chega a ser aplicada. Você pega, por exemplo, o senhor está falando do caso do Piauí, aqui é um pingo, a equipe é diminuta, a delegada Vilma e mais alguns integrantes da Polícia Civil que vivem se desdobrando aí para fazer toda a coisa. E praticamente só tem, só funciona aqui em duas ou três cidades do interior, não tem nos outros municípios, delegacia especializada da mulher. E com o detalhe, eu vi hoje uma luta aí do promotor Francisco Jesus, que cuida dessa área da violência doméstica, junto com a professora Maria do Amparo, pedindo a criação da vara da infância, dos crimes de infância exclusiva, e da vara dos crimes domésticos. E parece que isso não anda no Tribunal de Justiça, né? Parece que não há um compasso, não há um acompanhamento do tribunal com a legislação que ele tem que aplicar, né? Exatamente, até por recomendações do CNJ. O que mostra de outra forma, de uma forma mais crítica, por eu dizer, é exatamente a desatenção e descaso dos tribunais de justiça. Eles não têm interesse efetivamente de que a lei Maria da Penha pode ser efetiviada. Isso mostra para o público, para os telespectadores, que não basta nós termos uma lei, que nós vamos evitar completamente que uma ação possa ser desencadeada. Então a violência contra as mulheres continua. Não tem como eu medir hoje se aumentou ou diminuiu com o surgimento da lei Maria da Penha. Até porque tem muitos dados que não são registrados. São conflitantes. Professor, veja o sentimento popular. Esses monstros merecem a pena de morte. Não pensam nem nos seus filhos. Eu penso que a questão de resolver problemas de forma radical não é a pena de morte. Não é matando criminosos que não vamos resolver a questão da criminalidade. Porque assim nós vamos tentar radicalizar e não vamos resolver o problema. Vamos para as causas. Quais são as raízes? Os tribunais de justiça não fazem a sua parte. As delegacias não têm estruturas. E algumas daquelas que têm funcionam precariamente. A maioria das pessoas que fazem atendimento em delegacia não conhece sobre o fenômeno. O atendimento será precarizado. Outro. Esse piscopata tem que ser punido. Aqui. A gente coloca a mensagem para eles. Por gentileza. Assim como todas aquelas pessoas que deveriam fazer algo para a efetivação da lei Maria da Penha, não fazem. Mas deveriam ser punidos também por irresponsabilidade administrativa. Professor, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua vinda ao vivo aqui. Esses esclarecimentos, com certeza. Eu gostaria até de dizer, sim, Pedro. Que às vezes a gente faz as críticas e as pessoas acham que não tem proposta. Tem sim. Nós precisamos fazer urgentemente um pacto nacional contra toda e qualquer forma de violência contra a mulher. São práticas. São práticas desenvolvidas nas nossas relações sociais. Não bastará uma lei. Não adianta eu colocar um policial contra o agressor, principalmente o próximo da vítima, que são 90% dos casos é o marido, o ex-marido, o companheiro, alguém que está próximo dela, o namorado, o ex-namorado. Então não adianta eu colocar um policial do lado dessas pessoas, nós não vamos resolver o problema. Nós temos que construir um pacto nacional para que a gente possa construir práticas entre as pessoas onde possa respeitar. Nós temos hoje um genocídio de gênero. A cada dia são assassinadas 10 mulheres no Brasil. Então dá em média por mês de 2.400. Ao final do ano nós teríamos quase 30 mil mulheres assassinadas. E a sociedade está ficando apenas esses números. É um Vietnã por ano, né? Exatamente. É um Vietnã por ano. O problema, professor, é que a gente vê que há uma transformação de um problema que é iminentemente social num problema policial. Aqui tudo a polícia tem que resolver. E não tem condição, né? Que é a tentativa de penalização das questões sociais. Talvez pela nossa própria incompetência institucional de resolver as questões sociais, se joga sempre para o direito penal. Nós podemos também ter uma outra atitude. Além dessa de nos colocar... Eu praticamente me coloco, eu pessoalmente, sou contra qualquer forma de violência contra a mulher. Eu sou um ativista em relação a isso. Escrevo, faço estudos, levanto dados. Então eu posso me colocar dessa maneira. De que eu assumo, eu faço a minha parte. Obrigado, professor. Não concordo e não compactuo com nenhuma forma de violência. Com relação a uma outra proposta, a gente precisa urgentemente estabelecer uma mobilização e efetivar um pacto institucional. Para que a gente possa construir um protocolo para o atendimento efetivo das mulheres. Porque essas mulheres são violentadas e a maioria das vezes quando elas vão prestar essa denúncia ou vão receber algum atendimento, elas são violentadas ainda mais. Então precisamos fazer um pacto para construir um protocolo, para saber qual é a função da polícia, qual é a função dos hospitais, qual é a função do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, todos eles. Ou todos nós nos unimos ou não iremos resolver esse problema de forma nenhuma. Obrigado, professor. E a gente não sabe quem será a próxima vítima. Obrigado, professor. Bom final de semana para o senhor.